E aí galera tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui que é descomplicando aí E eu vou tá descomplicando porque o meu amigo Diego, ele fez uma pergunta lá no WhatsApp E ele me perguntou como é que ele pode criar a própria música dele ou criar uma música, uma melodia, tanto faz Baseado em uma escala e uma sequência de notas, em acordes, ok? E eu vou tá aqui abrindo a mente de vocês, beleza? Pra tá ajudando vocês aí a tá criando as músicas A galera aí que tem letras e quer por notas aí e tals, eu vou tá ajudando vocês aí nesse quesito E lembrando, se não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa seu like, deixa seu pedido aqui nos comentários Que com certeza a gente vai tá fazendo aí porque tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, beleza? Então beleza, é baseado aqui em escala e em acordes, beleza? A gente, vamos usar o exemplo de Dó maior Eu sei a escala de Dó Primeiro exemplo que eu vou dar, você quer fazer uma música Então, essa música, digamos que você achou o tom, está em Dó maior E você sabe a escala de Dó maior Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Então, a primeira coisa que eu te indico pra você que tá começando É tirar a melodia É... Baseado na escala Como assim? Ah, tem uma parte da letra da minha música que fala Ah, é... Te adorarei, sei lá E você acha essa melodia baseada nas notas aqui que tem na escala Então você acha Te adorarei Achei Te adorarei Achei a melodia Baseado nisso eu posso montar um acorde Então é Te adorarei Te adorar Ou Te adorarei Te adorar E você vai achando E vai encaixando as notas aí, galera Então usa as notas da escala pra montar acordes Entendeu? Então tem uma melodia na letra da sua música que faz assim Então a gente faz a melodia aqui Aí ó Já tá encaixando as notas Eu faço Te adorarei E vai se encaixando aí Beleza? Galera, é basicamente isso aí Eu espero ter te ajudado aí, Diego E até o próximo vídeo Deus abençoe Valeu Lembrando que se não é inscrito no canal Se inscreve aí Qualquer dúvida Deixa nos comentários, galera Beleza? Deixa aqui nos comentários Que a gente vai tentar esclarecer tudo aí pra vocês Deus abençoe Abração Valeu